Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos fazer esse barrado, ele é muito fácil de fazer e muito rápido também, porque ele é duas carreiras apenas. Então, o caseado a gente já faz junto com esse leque e depois a última carreira nessa cor branca que fica lindíssimo. Olha só, e aqui no finalzinho eu explico como que você arruma o ponto caso não dê certo, porque é assim, você tem que terminar exatamente igual ao início. Então, pode ser que dê tudo certo aqui e pode ser que não. Se não der, eu te mostro aqui como que você arruma os pontos para ajustar esses pontinhos para que dê certo no final, tá certo? Então, qualquer dúvida que você tiver, deixa nos comentários que eu vou te ajudar. Eu vou usar o fio Anne com brilho, nessa cor vermelha, e para o finalzinho, para o acabamento, a linha branca, aí não tem brilho, tá certo? A agulha 1,75. Vou começar aqui pela lateral do pano de prato, aqui é onde fica o barrado. Eu começo prendendo a linha aqui, bem no cantinho, ó, entre uma barrinha e outra do pano de prato. Aí, eu faço um nozinho aqui para a lateral e outro nozinho. Trabalho. Ó, entro aqui nesse furinho e levanto a linha. Passo aqui por dentro dessa linha que eu prendi e agora sim, eu trabalho seis correntes. Duas, três, quatro, cinco e seis. Venho aqui nesse mesmo furinho, entro e fecho a linha. Desse jeito, ó. Aqui, bem próximo de onde eu acabei de furar, eu entro e faço outro pontinho. Levanto e fecho. Mais uma vez, bem próximo, entro aqui, ó, levanto e fecho. Mais uma vez, para completar quatro pontos. Levanto e fecho. Ó, vai ficar assim. Então, a distância é bem pequena. De um pontinho para o outro, ó. Dá para caber apenas a agulha entre um vãozinho e outro. Aliás, entre um ponto e outro. Faço uma, duas, três e quatro correntes. Aí, eu viro aqui para o avesso. Venho nesse primeiro pontinho que eu fiz, aqui, ó, pegando as duas laçadas do ponto, aqui na parte de trás e na parte da frente. E faço um ponto baixo, desse jeito. Faço uma, duas e três correntes. Viro o meu trabalho para o lado direito. E dentro dessa argolinha aqui, eu vou trabalhar pontos altos, ó. E vamos contando. Um, dois, três, quatro. Então, quatro pontos altos eu fiz. Contando com essas três correntinhas do início, eu tenho cinco pontos. Um, dois, três, quatro e cinco. Agora, eu faço três correntes e aqui dentro eu vou fazer quatro pontos. Um, dois, três e quatro. Faço uma, duas, três correntes. Nesse mesmo espacinho aqui, eu entro e faço um ponto baixíssimo. Assim, pego nesse primeiro pontinho aqui, ó, que tá no pano de prato. Nas duas alcinhas, que é na parte da frente e na parte de trás, pra não ficar repuxando. E faço um ponto baixíssimo. Faço uma, duas e três correntes. Venho aqui mais à frente e furo. Ó, deixando um espacinho de... Daquele caseado mais tradicional, tá? Ó, mais ou menos um centímetro. Aí, você fura e fecha. Faz uma, duas e três. Aí, vem mais à frente, fura. Pego a linha aqui atrás, levanto e fecho. Agora, eu vou repetir essa parte aqui, ó. Vou furar os três pontinhos aqui bem próximos, pra formar os quatro pontos. Furo, pego a linha e fecho. Mais à frente, furo, pego a linha e fecho. E mais uma vez, furo e fecho. Faço uma, duas, três, quatro correntes e viro aqui pro avesso. O avesso do pano de prato. Vem no primeiro ponto que você fez aqui, ó, do bloquinho de quatro. Deixa eu virar por completo, pra ninguém se confundir. Aqui. Venho aqui nesse primeiro ponto, ó. Pego aqui no meio do pontinho da frente. Faço um ponto baixo. Subo três correntes e viro pro lado direito de novo. Venho aqui na argolinha e faço... Os pontos altos. Que são quatro. E aí, com as três correntes, você fica com cinco pontos. Dois. Três. E quatro. Faço três correntes. E aqui, dentro da mesma argolinha, eu faço quatro pontos. Dois. Três. E quatro. Uma, duas e três. Entro aqui dentro. E faço um ponto baixíssimo. E ajusto. Agora, eu pego nesse ponto aqui, ó. Que foi o último ponto que eu fiz no pano de prato. Pego nas duas alcinhas e faço outro ponto baixíssimo. E ajusto também, ó. Pra ficar bem apertado. Uma, duas e três. Venho aqui mais à frente. Furo. 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 Fecho. Uma, duas e três. Mais à frente. Furo. E fecho. E aí, eu vou repetir a mesma coisa. E você vai fazendo isso até chegar ali no finalzinho. Quando chegar nesse finalzinho, eu vou voltar com vocês pra te explicar caso o seu não dê muito certo aqui na questão da parte do canto. Por quê? Deixa eu te mostrar. Ó. A gente tem que terminar exatamente igual ao início. Então, quando chegar aqui, pode ser que dê certinho de você ficar com o seu desenho. Aqui, esse leque bem no canto ou não. Então, se não der certo, a gente tem que ajustar o ponto pra que dê certo. A gente tem que fazer um acabamento bonito. Os dois tem que ficar do mesmo jeito. O início e o final. Tá bom? Cheguei aqui no final. E como eu expliquei pra vocês, a gente tem que terminar aqui exatamente igual ao início. E perceba que, se eu for fazer aqui o meu último desenho, eu vou ficar com um espaço muito grande pro canto. Eu vou desmanchar alguns desenhos. Até aqui é o suficiente. Aí, eu vou aumentando o ponto um pouquinho pra esse desenho aqui, ele ficar exatamente aqui na ponta, no canto. Tá? Ó. Eu vou desmanchar até aqui. Mas, antes de desmanchar, você vai fazer o seguinte. Tá furado aqui, você fura bem aqui. Aí, tá furado aqui, você fura mais à frente, o outro mais à frente, mais à frente. E aí, você vai aumentando um pouquinho de cada um. Deixa eu te mostrar. Começo aqui por esse... Espacinho aqui. Tem as três correntes, então, tava furado aqui, eu furo mais à frente. Um pouquinho. Um, dois e três. Aí, tava furado aqui, eu furo mais à frente. E assim eu vou fazendo. Até chegar ali no final de novo, onde você vai ver que vamos terminar exatamente igual ao início. Olha só, já estou aqui no final de novo. Agora, eu vou fazer os três pontinhos pra poder finalizar o último desenho. E agora sim, ó. O espaço aqui ficou um pouquinho maior? Ficou. Mas, vamos fazer o último desenho. As três correntes. E aí, eu faço os quatro pontos. Um, dois, três, quatro. Três correntes. Os quatro pontos. Um, dois, três, quatro. Uma, duas, três correntes. Entro aqui no mesmo espacinho. Faço o ponto baixíssimo. Outro baixíssimo no último pontinho. E agora, seis correntes. Vem aqui do outro lado, no mesmo furinho aqui, ó. E faço o meu último ponto. E agora, é só seguir o caseado com aquele mais tradicional. Que é três correntes, fura mais à frente. Três correntes, fura mais à frente. E assim você segue até dar a volta em todo o seu pano de prato. Quando chegar ali no finalzinho, eu volto pra gente fazer a última carreirinha. Olha. Pronto. Eu já completei o caseado. Aqui, ó. Eu fiz o arremate. E peguei aqui a linha branca. A linha branca, eu vou usar a Charme. Que tem o tex 378. Vou usar com a agulha número dois. Por quê? Eu quero essa última carreira mais firme. Então, eu indico que você use um tex a mais. Aí, um pouquinho mais grossa a linha. Pra dar esse efeito de que eu estou falando, tá? Então, aqui eu vou entrar na terceira corrente. Contando de baixo pra cima. Aqui dessas seis, ó. Você vai contar. Uma, duas e três. Na terceira, você entra. Faz um ponto baixíssimo. Faço duas correntes e entro aqui, ó. Entre o ponto alto e as correntinhas. Faço um ponto baixo. Venho aqui no próximo ponto e faço um ponto baixo. No próximo, um baixo. Baixo no próximo. Dentro desse espaço aqui, eu faço um ponto baixíssimo. Uma, duas, três, quatro e cinco. Laçada. Entro aqui e faço um ponto alto. Faço duas correntes dentro do mesmo espaço. Um ponto alto. E cinco correntes. Três, quatro e cinco. Entro aqui dentro e faço um ponto baixíssimo. No ponto alto, eu faço um ponto baixo. Ponto baixo no próximo. No próximo também. Aqui no próximo também. E dentro desse espaço, ó. Entre as correntes e o ponto alto, eu faço outro ponto baixo. Agora, uma, duas e três correntes. Em cima desse ponto aqui do caseado, eu faço um ponto baixo. Faço três correntes. E passo pro próximo desenho. Aqui, ó. Entre os pontos altos e as correntes. Ponto baixo. E aí, venho aqui no próximo ponto alto. Ponto baixo. Ponto baixo no próximo. No próximo também. Próximo também. E dentro do espaço, outro baixíssimo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Laçada. Ponto alto. Essas cinco correntes, três, equivale a um ponto alto e duas é de separação. Duas correntes, ponto alto no mesmo espaço. Agora, cinco correntes. Três, quatro e cinco. Que é a mesma coisa que eu falei aqui, ó. Três equivale a um ponto alto e duas é de separação. Volta dentro do espaço e faz um baixíssimo. Ponto baixo no próximo. Próximo também. Próximo também. Próximo também. E aqui, entre as correntes e o ponto alto, um ponto baixo. Faço duas correntes. Venho aqui no ponto do caseado. E faço um ponto baixo. Faço duas correntes. E aqui, entre as correntes e o ponto alto, um ponto baixo. Venho aqui no próximo ponto alto e faço um ponto baixo. Ponto baixo no próximo. No próximo também. Próximo também. Dentro do espacinho das correntes, um baixíssimo. Uma, duas, três, quatro e cinco. Laçada. Ponto alto aqui nesse espaço. Duas correntes. Ponto alto dentro do espaço. Faço uma, duas, três, quatro e cinco ponto baixíssimo dentro do espaço aqui das três correntes. Faz o ponto baixíssimo e aperta. Vem o próximo ponto alto. Faz um ponto baixo. Ponto baixo no próximo. No próximo também. Próximo também. E aqui, entre as correntes e o ponto alto, outro ponto baixo. Essas correntinhas aqui, ó, que eu fiz no início e no final, três equivale a um ponto alto e duas é de separação. Do outro lado, a mesma coisa. E agora, duas correntes. Ponto baixo aqui no ponto do caseado. Duas correntes e já passa pro próximo desenho. Agora, eu vou te passar uma dica em relação ao ponto folgado e o ponto apertado. Ó, coloca aqui na mesa, arruma os pontos, puxa essa parte aqui de cima. Essa daqui também, ó. E veja se ele está retinho. Se tiver retinho, tá tudo ok. Agora, se ele ficar levantado assim, ó, meio assim, é porque o seu ponto ele é apertado. Sendo apertado, você vai aumentar essas correntinhas aqui. Eu fiz duas, você pode fazer três pra ele ficar, como eu já falei, retinho. Agora, se ele ficar assim, meio assim, um babado, tipo assim, é porque o seu ponto ele é folgado. E sendo folgado, você diminui as correntes. Então, eu tenho duas, você pode fazer só uma ou nenhuma. Se você achar necessário, você pode não fazer corrente. Depois que fizer o ponto baixo aqui, você já vem aqui e faz o outro ponto baixo, tá? Pra quando você colocar ele na mesa, ele ficar assim, ó. Bem, bem retinho. Mostrando o desenho bem direitinho, certo? Então, eu vou completar e chegando aqui no final, eu volto com vocês. Pronto, cheguei aqui no final, fiz as duas correntes últimas, agora eu conto aqui de baixo, pego na terceira corrente, faço um ponto baixíssimo, uma corrente pra prender, corto a linha, faço o arremate pelo lado do avesso e tá prontíssimo o meu barrado. Olha só, que graça. Que delicadeza, né? Eu espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim permitir.